Hello pessoal, oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui, tá fazendo 10 fatos, 5 fatos sobre mim, 10 fatos sobre mim Então bora lá, bom gente, eu amei esse negócio aqui, chapeuzinho, então vou ficar com ele até o final do vídeo Mas antes de começar, eu vou falar meus fatos, já vai deixando aí o seu like, tá, se inscrevendo aqui no meu canal E tá ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade, nenhum aviso, nem nada aqui do canal Então bora lá Primeiro fato sobre mim, gente, é que eu adoro de paixão desenhar Nessa quarentena, gente, eu acho que as coisas que eu tô mais fazendo é desenhar e mexer no celular Bom, gente, hoje eu desenhei dois desenhos novos Que é este aqui, gente, eu não sou artista Então se você não gostar dos meus desenhos, tudo bem, mas eu tento Eu fiz esse desenho Esse desenho É... esse E eu também fiz, gente, esse outro Tá? Eu gosto bastante desses dois desenhos aqui E pra mim, esses são os meus melhores desenhos É... Que eu até... os meus melhores desenhos que eu fiz hoje Porque esses daqui são... achei muito bonito Não fui eu que inventei Eu peguei lá do Pinterest, lá do TikTok, tá? De uma menina que ensina muito bem Eu tenho até pasta, gente, eu tenho até pasta pra eu colocar meus desenhos Não são só aqueles desenhos Tenho outros, vários Eu desenho muito mais Só que... É... eu não tava gostando dos meus desenhos feios E aí eu tirei dessa pasta Era de 2016 E... sim Eu desenhei de 2016 Não, olha 2018 E... Eu não tava gostando, né? Aí eu tirei dali Mas tinha bastante desenho Só que aí era tudo feio Entendeu? Mas antes eu gostava Segundo fato sobre mim, gente É que minha cor preferida É... É o quê? Rosa Rosa, gente, é rosa Minha cor preferida é rosa Eu acho que vocês já perceberam isso Que minha cor... Que minha cor preferida é rosa Porque minha cama é rosa É... esse negócio é rosa A maioria das coisas é rosa Rosa E eu tenho muitas coisas rosas, gente Meu estojo é rosa É... isso aqui é rosa, tá vendo? É... o meu ursinho de pelúcia é rosa Então eu tenho muita coisa rosa, gente É... o vestido das minhas bonecas são rosas Então eu amo rosa Isso aqui é rosa E é isso Terceiro fato sobre mim, gente É que eu amo brincar de Barbie e de boneca É... Pra quem me pergunta, gente Eu tenho 10 anos E sim, eu brigo de boneca E essas são as melhores coisas que eu gosto de fazer na quarentena É... a minha boneca Eu tenho essa aqui Eu tenho esta Eu tenho essa outra pequenininha Eu tenho outra, só que não tá aqui Tem, tô de casa, tá lá de casa Tem... 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 As minhas Barbies, né Tão lá na casinha Eu tenho várias coisas Eu tenho... Tem bastante Barbie Um pouquinho de Barbie Que eu tinha muito mais E eu gosto bastante de brincar de Barbie E de boneca Terceiro... Quatro fatos sobre mim, gente Quatro Não sei Mas... É... Eu... A minha... Minha... Matéria preferida É português, tá Eu amo português Eu amo, amo, amo de paixão português, tá É... E é isso O quinto fatos sobre mim, gente É que eu odeio matemática Eu odeio matemática, gente Eu acho que você odeia alguma matéria aí Se você odeia alguma matéria Deixe aqui nos comentários Qual matéria você mais odeia Eu quero saber, né Qual matéria você odeia E qual não odeia Porque eu tenho certeza que você tem aquela matéria que não gosta, né É... A... Sexta... Sexta... Sexto fato sobre mim, gente É que o meu animal preferido É coelho Ai Isso aqui é de pelúcia Mas se eu ver um Facinho Não, eu tenho medo Ai, vai que ele faz alguma coisa Mas... Olha que fofo Até meu coelho é rosa Ai, eu amo rosa Muito bom Ursinho de pelúcia De coelho Muito bom, gente Se você tiver algum... Se você tiver vontade de comprar um animal... Um... É... Beijo de estimação Um animal de estimação Compre em pelúcia É a melhor coisa Não faz cocô Não faz nada Só brinca É... O... Sexto... Sétimo... Sétimo fato sobre mim, gente É que... A minha comida preferida, gente É pizza Eu amo pizza Pizza, 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 pizza Se for de calabresa, gente Será a melhor pizza do mundo Porque eu amo Amo esse... Esse sabor de pizza Nossa, eu amo mesmo É... Nossa, fiquei mais diferente Bom... É... O oitavo fato sobre mim É que... O oitavo fato sobre mim Ah... Eu não gosto Não gosto, gente De passar maquiagem no meu rosto Não gosto, gente Não gosto Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem algumas meninas De... Dez Sete É... Por aí Que já passam Blush Não Blush é tranquilo É... Passam base Passam... É... Corretivo Passam... Várias coisas aí E... Pra mim Não tem muita necessidade Porque ainda a gente é criança Entendeu? Não precisa Passar maquiagem No nosso rosto É... Mas eu não... Não quer dizer que eu não passo Eu gosto de maquiagem Mas eu não gosto de passar toda hora Base É... Isso e aquilo Eu não gosto As únicas coisas que eu passo No meu rosto É o quê? É pó Às vezes Pó E batom Batom Brilho Entendeu? E eu gosto mais de passar só essas maquiagens Mas quando eu quero Aí eu passo uma maquiagem mais forte Eu passo uma daquelas Maquiagem de brilho E... É isso O... O... Nono fato sobre mim, gente É que... Eu não... Eu não gosto Eu não gosto De... Eu não gosto Eu não gosto, gente De... Ah, o meu maior sonho, gente Meu maior sonho É chegar a... Sete mil inscritos Se... Vai demorar um pouco, né? Porque... É... Agora que eu cheguei a dois mil, né? Mas o meu maior sonho, assim É chegar a sete E depois a dez mil E por aí O décimo fato E o último fato Sobre mim É que o meu maior sonho, gente É ganhar a placa do YouTube Gente, meu maior sonho Desde... Acho que oito anos Sete Não, sete não É... O YouTube E eu tenho ainda, né? Algum dia Eu acho que eu vou ganhar A placa de... Cem mil inscritos Eu acho que eu vou ganhar Um dia E... É isso Cem milhão, né? Porque eu não ganho Um cem mil Cem milhão Então é isso, gente Esse foi o vídeo É isso, gente Se vocês quiserem Que eu mande beijo No próximo vídeo aí pra vocês É só comentar aí Se os comentários Estiverem ativados Se vocês quiserem Que eu mande beijo Aí pra vocês No próximo vídeo Se os comentários Estiverem ativados É comentem É... Manda beijo pra mim No próximo vídeo Que eu vou estar mandando Tchau